Música 2018 é ano de eleições. Os cariocas vão às urnas para votar para presidente, governador e escolher representantes no Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado. E um dos desafios das autoridades eleitorais é controlar o conteúdo veiculado na internet ao longo da corrida eleitoral. Você sabe o que pode ou não pode ser publicado na internet? E como será a fiscalização das fake news? Para responder essas e outras perguntas, a repórter Luciana Cabizieri conversou com o professor Márcio Ferreira, um especialista no assunto. É essa entrevista que você confere a partir de agora. O Câmara Rio Notícias Especial de hoje vai falar sobre as mudanças na legislação eleitoral, especialmente as campanhas virtuais. E para tratar do tema, eu vou conversar com o professor e jornalista Márcio Ferreira. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Quais as principais mudanças na legislação no que diz respeito à utilização das redes sociais como suporte ao marketing eleitoral, professor? Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Luciana, pela acolhida. Respondendo a sua pergunta, de uma forma primeiro macro e depois vindo para a questão micro, a legislação eleitoral, desde 2014, vem sofrendo alterações para abrigar esse novo ambiente digital. Então, esse ano, a resolução 23.551, do seu artigo 22 até o artigo 35, trata especificamente de como vai ser a eleição na internet. Além disso, trazendo já para a questão do Rio de Janeiro, o nosso TRE lançou uma norma conjunta de número 1, onde regulamenta como será a tramitação das questões da campanha na internet no Rio de Janeiro. Cada tribunal tem a sua própria atribuição de entender a lei e desdobrar a lei para os partidos, para os políticos, etc. Então, esse ano, nós temos uma legislação que ela promete ser um pouco mais rígida, um pouco mais fechada em alguns termos, mas em outros poucos mais amplos, como, por exemplo, a possibilidade de você utilizar redes sociais para impulsionamento de postagens que não era permitido na última campanha. Professor, postagens pagas nas redes sociais serão permitidas na eleição desse ano? Principalmente na maior rede que o brasileiro usa, que é o Facebook. Outras redes sociais, e inclusive a legislação dá espaço para isso, também permitiriam alguma coisa parecida com o que a gente conhece do impulsionamento. Como, por exemplo, você usar AdWords dentro do Google, mas aí o próprio Google já disse que não vai aceitar conteúdo político dentro da sua rede. Então, sobrou o Facebook como uma plataforma, como um instrumento que vai ser usado pelos partidos políticos, pelos políticos pessoalmente, para fazer o seu impulsionamento de campanha. Porém, é bom lembrar que essas regras de impulsionamento ainda vão, estão pendentes ainda de uma certa regulamentação. Por exemplo, o Facebook, ele tem uma lógica própria, uma ótica própria para o impulsionamento de um banner. Se tiver muito texto, ele não deixa você impulsionar. Geralmente, um banner de um candidato vai vir com algumas informações. A gente tem que saber como é que o Facebook vai tratar disso. Outra questão é que essa arte que vai ser veiculada e impulsionada tem que ter as mesmas características previstas na arte impressa. O nome da coligação, o número do CNPJ, o número do CPF, se for doação, tem que ter esses dados. Então, essa quantidade de informações pode dar um probleminha aí na hora do impulsionamento. Agora, impulsionamentos já publicados serão proibidos também? Os impulsionamentos que já estão feitos nesse exato momento, passou. A campanha eleitoral vai começar a contar especificamente a partir de julho. Então, acabou a convenção, o candidato já é colocado como candidato pelo partido, ele pode começar a fazer a sua campanha. Porém, tem uma coisa bastante interessante, que a partir de 15 de maio desse ano, já foi permitido o início do financiamento coletivo de campanhas. Os candidatos já podem, os pré-candidatos já podem, começar a fazer o que a gente chama de vaquinha virtual, o crown founding. E aí, isso também ficou meio em um limbo. Se a pessoa já está dentro de um ambiente virtual, captando recursos, ela já se coloca como candidato. Porém, o prazo para ela ser candidata mesmo começa depois das convenções que acontecem em julho. Agora, professor, são muitas novidades assim, meio que em cima da hora. Vai dar tempo de todo mundo se enquadrar aí nessa nova legislação? O que acontece, Luciana? Eu acho que o encurtamento do tempo da campanha, que passou para 45 dias, desde a última eleição, impediu, na verdade, que tivesse tempo para que os partidos políticos e os próprios políticos tomassem pé de tudo o que está acontecendo. A gente vê que muitas das interpretações vão acontecendo pelo meio do caminho. Então, vai dar muito trabalho para a fiscalização de propaganda eleitoral aqui no Rio de Janeiro. Vai dar muito trabalho para os candidatos. As multas são altíssimas. Vai de R$ 3 mil a R$ 30 mil. Novidades, por exemplo, que estão surgindo esse ano. A retirada do ar de determinados conteúdos que sejam considerados ofensivos. Pode ficar fora do ar até 24 horas. Isso vai demandar uma quantidade enorme de recursos junto à justiça eleitoral. E o que a gente sempre tem que esperar é que haja um bom senso, tanto dos partidos políticos quanto dos políticos, para que a gente, desde que a eleição, corra na tranquilidade e quem ganha, na verdade, seja o povo e a democracia. Professor, as notícias falsas ganharam repercussão na mídia depois da última eleição presidencial nos Estados Unidos, do Donald Trump. O que a legislação brasileira prevê com relação ao fake news? A legislação eleitoral fala especificamente que conteúdos ofensivos e conteúdos que não podem ser comprovados podem ser retirados do ar. Mas isso implica diretamente numa questão que está sendo discutida no Brasil, que é a liberdade de expressão. Não que notícias falsas mereçam o crédito da liberdade de expressão, mas até que você consiga apurar e saber se aquela notícia é uma expressão ou é uma notícia falsa, existe aí um espaço muito grande. Recentemente também o Conselho Federal de Comunicação, o Conselho de Comunicação do Governo Federal, aprovou algumas legislações relativas à fake news, como vai se tratar a questão das fake news. Mas vale lembrar especificamente que os capítulos que estão previstos na legislação eleitoral já banem notícias ofensivas, notícias que podem ser consideradas não corretas. O próprio Código Penal brasileiro já prevê também algumas punições em relação a isso. E a gente tem que lembrar uma coisa, Luciana, fake news existe desde sempre. Na verdade, a internet, ela deu uma potencialidade maior a isso. Se a gente pegar a última campanha de presidência da República, a gente vê, um estudo que foi feito pelo DAAP, da FGV, a gente vê que tanto a campanha da presidente que foi eleita pelo PT, Dilma Rousseff, como a campanha do candidato derrotado a S. Neves, usaram os boots que são os robôs para ficar ali se degladiando. E isso gerou um clima de polarização enorme nas redes sociais que a gente espera que não aconteça nessas eleições desse ano. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço, muito obrigado, Luciana. E parabéns aí para a Câmara do Rio de Janeiro pelo trabalho que está sendo feito nessa TV. E o Câmara Rio Notícias Especial fica por aqui. Até a próxima.